A gente tem como valores atender a sociedade, a comunidade, estar presente, interagir com a nossa comunidade onde estamos inseridos. E o incentivo à criança e adolescente tem muito a ver com os nossos projetos internos. Primeiramente que o recurso fica aqui na região e esse recurso ficando nessa região, nós como empresários podemos ter uma forma de controle, de olhar, de verificar como esse recurso está sendo aplicado. A gente consegue olhar a forma com que isso está sendo utilizado e mais como se fosse dar um aval, uma auditoria, para que esse recurso seja bem empregado. É muito importante que o empresário veja isso como uma forma de dar uma contribuição, a destinação de recursos fiscais para as entidades da nossa cidade, da nossa região, porque o pouco que para uma empresa pode significar é muito para quem precisa. Legenda Adriana Zanotto